E vejamos como devemos participar desta Eucaristia em casa. Alguns passos são concretos para nós. Primeiro, eu devo ter o desejo de querer me aproximar da Eucaristia. O desejo é uma forma de possuir. Eu formulo aquela intenção de participar da Santa Missa. É uma preparação espiritual. Eu me preparo porque vai começar o grande mistério do altar e do amor de Deus por cada um de nós. Segundo, eu preparo o ambiente. Coloco uma mesa, uma toalha, velas, o crucifixo, a palavra de Deus. E aí eu crio aquele ambiente oracional. Não devo estar de short, nem de roupas, impróprias, pijama. Mas sim me preparar para a Santa Missa. Colocar-me com reverência diante do mistério que está sendo celebrado. Depois, eu devo participar ativamente com as respostas da Santa Missa e também com os cantos do momento litúrgico. Na hora da escuta da palavra de Deus, na liturgia da palavra, eu devo abrir o meu coração, porque Deus fala conosco. E deixar que aquela palavra venha frutificar e fazer aumento da fé.